Aqui é a sua água que você pediu. Não foi assim que combinamos. Não, você não vai fazer eu fazer isso, né? Ajoelha agora! Ajoelha e vem rastejando igual a macabela. Isso, boa garota. Aqui é a sua água. Esqueceu do senhor. E com o vaso aveludado, tá? Aqui é a sua água, senhora. Muito obrigada. Você cuspiu nessa água? Não, senhora. Agora pode sair, vai. Sai, sai, sai. Ai, meu joelho. Falei pra sair, sua cadela. Cadela insolente.